MÚSICA É o seguinte, já que todo mundo quer beijar na boca Mudou o bagulho, quero ouvir Gerrard cantando assim, ó Quem vai beijar a boca aqui? Quem é o pegador daqui? Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem vai beijar na boca aqui? Sou eu, sou eu, sou eu D-U-J-Satini S-S-P-P As novinhas deram mole e o bonde todo Comentário se espalhou e as solteiras enlouqueceu O bonde ficou famoso, sabe por quê? Sabe por quê? Quem é o pegador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe canta, hein? Quem é o pegador daqui? Quem é o pegador daqui? Sou Andrézinho, chapa quente, as mulheres ficam loucas Sou Andrézinho, chapa quente, as mulheres ficam loucas Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca? Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca? Na boca, na boca Grita aí bem alto, quem quer beijar na boca? É, é, edi-study Edi-study Edi-study